Um homem foi preso por furtar uma peça de queijo mussarela em um supermercado em Governador Valadares. Volta lá pra mim, Marcelinha. É isso mesmo, é que? Um homem foi preso por furtar uma peça de queijo mussarela em um supermercado em Governador Valadares. Que fazem o detalhe que chamou a atenção é que o suspeito tinha um mandado judicial em aberto em seu desfavor. Ô, Miguel Brás. É, Miguel, mussarela e presunto pra fazer o misto quente, mas tem que ser comprado, né, Miguel? Com certeza, Nico, viu? Este caso vem do bairro Altinópolis, aqui em Governador Valadares. Olha só, segundo a polícia militar, o homem entrou no supermercado, olhou para um lado, olhou para o outro. Quando foi até a área de frios e laticínios, aí pegou a peça de queijo mussarela e colocou no bolso da bermuda dele. Mas alguns funcionários, alguns colaboradores perceberam isso e detiveram o homem até a chegada da polícia militar. A polícia militar foi até o local, conversou com o homem e pediu o estabelecimento e imagens de câmeras de segurança. Só para confirmar a situação, claro, né? A peça mussarela foi entregue ao supermercado e, enquanto a polícia fazia a ocorrência, descobriu que, contra o homem, havia o mandado de prisão. Além desse crime, né, não foi o crime, não ficou constatado por qual crime, né, que ele havia o mandado de prisão em aberto. Mas, agora, com este crime de furto, a situação pesou para o lado dele, Nico. É, tá com o mandado de prisão em aberto, né? Aí tem que cumprir. A pessoa consulta e tem que estar presa. Aí vai lá responder e vai continuar respondendo por esse crime também, né? Seria aí de furto, né? Furto de mussarela. É. Obrigado, viu, Miguel? Misto quente para nós, mas tudo compradinho, tudo certinho, Miguel. É, não mexe com coisa errada, não é misericórdia.